Música Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como pegar essa arma aqui ó O texto dela né Na verdade é o texto dela, não é nem ela É o texto da arma Da Toca Guimaru Pra mim é uma das melhores Armas que existe, é a melhor Katana do jogo pra mim Depois que você faz A remodela ela né Coloca ela pra essência Ela fica muito OP E eu gosto pra caramba de jogar com ela A Toca Guimaru Eu confesso A vocês que foi difícil achar o texto Dela, mas acabou que Cai em que sem querer E eu vou estar mostrando pra vocês onde Ele dropa esse texto Né, eu já vi outras pessoas falando a mesma coisa Queria até agradecer A galera do grupo do WhatsApp E o 2 Coop Que os caras lá compartilharam também Da mesma informação Então Vamos lá O texto da Toca Guimaru Vou mostrar pra vocês aqui ó Eu vou aqui no ferreiro Irashai Irashai A Toca Guimaru Ela tá lá em cima Com ela aqui ó Toca Guimaru O texto dela eu consegui pegar Né, então A gente vai agora Mostrar pra vocês Onde que pega Esse texto né Bom, antes de mais nada Vai sempre colocando aí Sorte É Frequência de De espólio Frequência de equipamentos No teu set Que é pra poder A tua chance Aumentar né Vou mostrar aqui pra vocês Onde foi que eu peguei ela Eu peguei ela Na ascensão No mapa ascensão E a missão Que dropa ela É essa aqui ó Fanatismo De Yamagawa Fanatismo de Yamagawa É uma missãozinha Bem Bem curta Ela não é Tão distante Tão longa Né Vai fazendo ela aí Que você acaba Conseguindo O texto Da Toca Guimaru Eu acho que eu fiz ela Umas oito vezes Né Uma missão rápida Oito vezes eu fiz ela O texto caiu pra mim E se você não quiser fazer Uma dica que eu dou Se você não quiser fazer No seu jogo né Você vem aqui E coloca pra ajudar A galera no co-op Né Que ela vai cair Do mesmo jeito Não tem problema nenhum E é até bom Porque os equipamentos Que caírem Vão cair Equipamento aí Do teu nível Então Vai aqui Fanatismo do Yamagawa Pode ter certeza Que ela cai Eu fiz o teste aí Umas duas vezes E realmente Eu voltei o save E ela caiu Duas vezes Lá perto Da oitava vez Da nona vez Foi que eu consegui O texto da Toca Guimaru E é isso aí galera Melhor espada do jogo O texto dela Tá aí pra vocês verem E é isso aí Se gostou dessa informação Não esquece Deixe teu like Compartilha aí com a galera Compartilha com teus amigos No grupo do WhatsApp Facebook Onde você puder Compartilha Que é pra poder Essa informação Chegar A melhor espada É a melhor espada Do jogo Então compartilha aí Que é pra poder Ajudar O nosso trabalho Beleza galera Na minha opinião Claro Lembrando sempre Eu falo sempre Da minha opinião Você pode até achar Outra espada aí Melhor pra mim A melhor espada do jogo Pra mim Na minha opinião É essa espada aí E o texto dela Eu consegui Nessa missão Beleza? Tchau 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 Tchau